Bom dia, bom dia, galerinha. Cuidando a vida, menino. Bora aí, Zadinha. Vale pro grupo. Cuidando a vida, menino. Acabou com o nosso amigo Nabim, viu? Olha a ferramenta ali do Oxo. Hoje é 19 de novembro de 2022, viu? Tá por carro, risadinha. Já na vida, menino. Esse modelo, viu? Caboclo diferente. Já na vida, menino. Esse risadinho diferente. Bora, risadinho. Valeu.